Bom, o Desert Killers, a gente, eu conheci o Matheus em começo de 2013, a gente participou rapidamente de uma banda e em outubro desse mesmo ano a gente decidiu fazer um ensaio e nesse ensaio surgiu o Desert Killers, a gente nesse mesmo ensaio já saiu com duas músicas quase prontas. Que foi So Bad, que até entrou nesse disco que a gente gravou esse ano, que na verdade a gente veio lançar o disco aqui no Audio Arena, a gente gravou no final do ano passado no Red Bull Station no centro de São Paulo, nós gravamos o disco chamado Mirage que vai ser lançado agora em agosto, é um disco bem, eu chamo de jam assim, foi essa a vibe que a gente quis passar e até aqui no Audio Arena, essa coisa meio, o som real, o som, o que aconteceu naquele momento, talvez só aconteceu naquele momento e tu nunca mais vai ouvir, é uma coisa meio atual e nova e só naquele momento vai acontecer, é mais ou menos isso que a gente tentou. É, a gente ensaia, a gente gosta de estar com a música bem na mão, mas a gente gosta de ter espaço pra criar na hora, então assim, vamos esticar um solo, vamos entrar com uma parte nova, a gente gosta muito disso e a gente tem isso no Desert. O Desert é isso, é eu e o Tony entrar no estúdio e tocar, o Matheus é bem calmo, flex, o Antônio é assim ó, agitado, espiritado, é mais ou menos assim. Só que não né, tipo, é o contrário. Eu vejo que o Audio Arena Originals é essa coisa da verdade musical, sabe, é o artista vim aqui e não reproduzir o que ele viu na TV, o que ele, é ele vim aqui e soltar o que tá dentro dele, entendeu? A verdade do som dele, que ele criou né, que é a originalidade dele, né, essa que é a grande, pra mim né, obviamente, a grande alma desse lugar aqui. Que é demais né, cara, puta, puta estrutura, equipamento foda, dando a real condição pro músico conseguir botar pra fora, porque não adianta às vezes tu querer botar pra fora e não tem um lugar adequado, não tem o que é o que no Brasil hoje realmente acontece né. Tu não tem mais um lugar bom pra te tocar, com condições ideais pra te tocar, um pescador, são raros lugares, então o Audio Arena Originals, ele tá te dando essa oportunidade de estar num lugar agradável, num lugar bom, tocando bem com os equipamentos top de linha, sabe, isso faz uma diferença no teu resultado final. Desert Killers, ele pode ser achado em qualquer rede social, Facebook, Desert Killers, todas as redes são Desert Killers, só digitar no Google, Desert Killers, vai cair lá, SoundCloud, Spotify, Deezer, pode ouvir em todos os lugares. Tamo em todo lugar, não tem desculpa. Não tem desculpa. Não tem desculpa. Não tem desculpa. Ah, não ouviu. Acabou.